Bom dia, Vitória! Bom dia, Mar! Muito obrigada novamente! Estamos de volta. Tô louca pra saber que suco é esse. É um suco detox que vai ajudar a mulher a se livrar daquele calor da menopausa. Seria o calor da menopausa, um dos sintomas. E da TPM também. Mas e qual é o segredo desse suco? O segredo é a maca peruana. A maca peruana é uma planta do Peru. Ela é uma raiz, igual o rabanete. Igual o nosso rabanete. Da região dos Andes. E ela tem inúmeros benefícios. E um deles é que ela tem alguns fitoquímicos que parecem com os hormônios sexuais que a gente tem. A progesterona e a testosterona. E é fácil encontrar? Facinho nessas lojas que vendem temperos naturais, coisas naturais. E aí, então, ela ajuda nesses hormônios sexuais, femininos e masculinos. E ajuda na... Aumenta o libido. Olha! Ajuda naqueles calor... Nos... Nos suores noturnos. E a gente escuta bastante sobre a amora, não é? Nas ondas de calor, não é? É, a amora também. Para a pessoa comer a amora. E agora, mais uma coisa. Essa daqui eu desconhecia. Ela é afrodisíaca. Ela pode ajudar até a mulher a engravidar. Porque ela regula, ela equilibra os hormônios. E ajuda na fertilidade. Aumenta a produção de espermatozoide. Como é que chama? Maca peruana. Maca peruana. Bom, então passa todos os ingredientes agora desse suco milagroso, na verdade, né? Nossa! 100ml de água, 200ml de suco de laranja, uma fatia de abacaxi, uma fatia de maçã, a linhaça e gengibre ralado. E a maca peruana, ela também pode ajudar a emagrecer. Por mais que ela é fonte de proteína, 59% dela é proteína, ela ajuda a emagrecer por quê? Ela é um carboidrato complexo e aí dá mais saciedade. Consequentemente, a gente diminui nosso gasto, a gente come menos, diminui nosso gasto calórico e, consequentemente, emagrece. Então, a água. E pode fazer e tomar todos os dias, é? Para tomar todos os dias? Todos os dias. O ideal é tomar até uns quatro meses, porque ela demora para fazer o efeito. Então, o efeito dela é a longo prazo. Então, o ideal é tomar só até uns quatro meses. Pode tomar todos os dias. Uma colher de sopa dela tem 30 calorias. Você pode tomar uma colher de sopa todos os dias ou pode ser em cápsula também. Aí, o ideal é tomar uma cápsula antes das principais refeições. Do café da manhã, do almoço e da janta. Que é aproximadamente 150mg. Não tem problemas. Ela tem gosto... A maca parece o gosto do caramelo. É uma adocicada. Mas eu acho que aqui vai prevelecer a laranja, o abacacinho, o tangível. Dá para usar ela em bolo também. Só bater. Bom, está pronto o nosso suco. Com suco detox para ajudar nos sintomas da menopausa. Não é isso? Comprovar. O que é o STM. Ela também que ajuda a combater a osteoporose, combater a anemia, porque é fonte de cálcio, de ferro. Diminui os sintomas do estresse, ansiedade. O que interessante é que ele é doce. Ele ficou docinho. A maca peruana, ela tem esse gostinho meio adocicado. É gengibre, abacaxi, laranja, né? E ele ficou docinho. Muito gostoso. Se você perdeu essa receita, está ligando a TV agora? Acesse o portal do SBT Interior. Lá nós temos todas as nossas receitas. Vitória, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. Bye!